Música Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft galera A série mais politizada do Youtube galera, então se você gosta de assuntos polêmicos Deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar Jogo, 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 aaaah Bom galera, como vocês sabem o bagulho tá tenso, o clima tá quente aqui na série Tá uma disputa ferrenha sobre a prefeitura do Stonkscraft, certo? Eu nem sei se os convidados estão preparados pra isso, tá ligado? E aí o que acontece, eu nem sei se eles estão preparados pra isso, mas o que eu sei é que nenhum deles quer perder galera Então hoje a gente vai dar um rolê pelo SPAW pra ver que a gente vê as propagandas políticas já Galera, vocês estão vendo aí as mensagens e os textos aqui do lado Isso é porque a gente tá gravando isso em live, a gente faz live todo dia na Twitch, 7 e meia da noite Então cola lá, se você quiser aparecer no vídeo e ficar imortalizado Hoje o que a gente vai fazer galera, a gente vai automatizar o craft Vamos tentar fazer também uma... Hoje a gente vai fazer também uma digital miner, certo? Hoje a gente vai fazer a digital miner galera, porque a nossa mineradora tá muito zoada E no fim da live, a gente vai levar o Halzinho pra crash Bom, vamos lá no aroma Aqui galera, o Deletinho já deixou aqui o seu cartaz Inclusive a gente vai passar lá no SPAW pra trocar o apoio nosso do Carlinho pro Deletinho, cara Bom, ó, a gente tinha apoiado... Nossa senhora, tá grande o negócio aqui hein Carlinho Tinha apoiado o Carlinho galera, vamos tirar o Carlinho do play Vamos apoiar pro Deletinho galera, o Deletinho falou Prometeu que... Ah, tá empatado o seu irmão? Ah, não tá O Deletinho prometeu que ia dar uma chance pra nós lá na prefeitura, galera Se ele ganhar, ele vai arrumar um trabalho pra nós na prefeitura, velho Então vamos apoiar o Deletinho né mano Até que se... Até a segunda ordem nós é... 31, Deletinho! Eita! Bom, vamos aqui ó, galera, chegamos aqui no... no... no aroma Certo? A gente vai desmontar essa query aqui Ah, Halz, por que que você fez essa query e você já vai desmontar, cara? Cara, olha isso aqui, cara Ela tá muito ineficiente, tá ligado, galera? Então deixa pra lá, cara Eu fiz ela, galera, porque quando eu jogava Minecraft ela era boa, cara Mas agora ela não é mais não, cara Ela é bem zoada Essa mineradora, e ela era uma das melhores, galera Bom galera, vocês tão vendo aqui, eu tô de chapeuzinho novo Ó, eu tava pensando em fazer a Digital Miner, certo? Só que o pessoal do chat e o Fora Vinho falou Faz a do Everyone Mental Tech, galera Eles aconselharam a fazer essa aqui, que é fácil e é bem roubada também, tá ligado? Eu nunca mexi com esse mod, vamos ver Vamos mexer pela primeira vez aqui com ele Deixa eu ver se eu consigo fazer essa danada aqui Depois de muito ver tutorial aqui, ver uns vídeos e o pessoal da live também aí do chat ajudando Ó, galera, a gente fez aqui o nosso Digital Guide O Digital Guide faz, galera, ele mostra tudo que a gente precisa fazer É isso, tá? Então bora fazer isso daí já Bom, galera, vamos lá A gente precisa de fazer esse controller aqui E ele vai uma miniatura Black Hole Então foi bom que a gente pegou nossa laser aqui Pra gente desfazer ela na mesinha que nós comprou lá do Apu, cara Olha que maravilha Ó, isso aqui é bom demais, moço E aí a gente vai fazer o craft dela, galera Todas as mineradoras têm uma miniatura Black Hole no craft Todas elas, certo? E finalmente a gente conseguiu, galera Aqui, ó Avoid Your Mind Control Tier 1 O nome é grande mesmo E ela é um item inicial do mod, tá ligado? Que a gente usa essa Black Hole aí Que tá... é a única coisa difícil que a gente não consegue fazer agora De resto, é facinho O que é isso aqui? Vamos ver se a gente consegue fazer Assemble Que ela é nada mais do que a varinha desse cara aqui E aí, galera, a gente vai ter que fazer o que tá nesse livro aqui, ó Nesse livro consta que tem que ter 24 desse Estrutura e Frame Tier Vamos fazer, então, 24 dele Tá aqui, ó Estrutura e Frame Tier Por que a gente tá fazendo essa Query, galera? Eu preciso de muito minério Faz 10... 10 vídeos, mais ou menos Que eu tô prometendo fazer upgrade na nossa armadura E finalmente tirar o pó dela, né? Cês viram aí A galera tá fazendo uns bagulho da hora e tal E a gente tá com esses panos aqui Esses maltrapilhos Que só é legal porque muda de cor Então eu quero fazer essa Query pra gente ter muito minério Pra gente gastar na nossa armadura Depois eu até desligo ela E colocar o nome dela de Query Doida Pelo que eu vi, ela tem níveis, essa Query, tá? Então vamos ver Tá, 1 2 3 E aqui a gente coloca esse bloco Pronto, galera Vamos ver se isso aqui vai dar certo Vamos montar Ha-ha! Tá montando, galera Olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo? Cês tão vendo isso aí? Sobrou dois aqui Mas eu acho que montou, hein? É, galerinha Montou, montou Eu fiz altinho assim Por quê? Pra gente poder enxergar esse tubo aqui, ó Esse tubo aqui a gente vai ter que fazer Um buraco até a bedrock Aqui, ó Aí, chegamos Essa aqui é a famosa bedrock, galera Ó, chegou na bedrock O bagulho já fica doido, ó Já sortam um laser ali, ó Essa, essa Query, se eu não me engano Ela, ela gera minério, galera Vamos colocar Smoke, bonitão E vamos pegar Ela aceita esse cabo? Aceita, beleza E aqui a gente vai montar uma estruturazinha Pra poder colocar os nossos Os nossos painéis solares Não tá pegando nada não, né? Ó, pegou um ferro aqui, ó Pegou um ferro aqui, ó Acabei de pôr aqui, pegou um ferro Tá vendo? Brincadeira, galera Tá fazendo muito pouco RF Vai precisar de mais RF É, a danada come RF, cara Já vi, já Ah, começou Ó, a danada começou Tá pegando, ó Ela não tá muito rápida, não A gente tem que vir aqui E dar uma boa melhorada nessa energia Mas isso é de boa, galera Eu trouxe o que a gente tinha lá, tá ligado? A gente trouxe o que tinha lá Agora a gente tem que melhorar isso aqui A intenção é fazer mais uns 4 desse aqui, ó E pôr lá cercando aqui Outra vez fazer até uma geração de energia melhor Beleza? Mas agora, finalmente O house vai sair da miséria, véi Finalmente, galera Finalmente eu vou sair da miséria Tô até com uma flecha aqui na testa E é isso Agora a gente vai voltar lá pra base Pra gente automatizar o nosso computador Começar a fabricar os componentes de computador Pra gente vender na nossa próxima loja, beleza? Vou voltar pra casa, galera Bom, galera, tamo de volta aqui Não passou nem um dia de ontem pra hoje Do take que a gente foi lá instalar a nossa mineradora E olha o que aconteceu aqui, galera Olha isso aqui, ó Minha casa, minha base aqui, ó Foi invadida... Minha fábrica foi invadida pela propaganda eleitoral, galera Olha aqui, ó Agora o moço Mike, cara Vote 13 Bom, galera A gente tem aqui o cartazinho do Deletinho Que ficou muito bonitinho Que ele fez, construiu tudo certinho Aí o moço Mike já foi mais tecnológico Colocou a propaganda dele na televisão Uma GIF muito bonitinha Olha lá Para um Stonks Mais Stonks E tem aqui o nosso querido assessor Peck Galera Eles protegem os animais, mano Inclusive os animais famosos, ó Tá rolando uma vira casaca aí, hein, galera? Não sei não, hein? Será? Vamos... Eu vou conversar com eles E ver se eles vão fazer alguma coisa pelos animais Aqui do servidor Se eles forem... Se eles forem cuidar dos animais Fazer alguma ONG Para pegar os animais Que estão soltos na rua Sem cuidado Aí eu vou... Vamos dar meu apoio, hein? Mas, enquanto isso Tem até lá dentro, galera Olha que zona Olha isso aqui, cara O que que é isso? Forever Forever Mano Mano Aí... Olha porque a gente precisa de um prefeito, galera Olha que zona, cara Meu Deus, cara Não Galera, vamos lá A gente quer automatizar essas coisas aqui Então a gente vai começar o craft das coisas do applied energistic, cara E é muito craft, galera Eita, pega Bom, pessoal Já vi tudo que a gente precisa aqui Vamos ver se a gente tem as coisas que precisam As coisas necessárias para a gente conseguir fazer o craft automático Ó, galera Primeiro item que a gente vai fazer É esse molecular assemble, cara Pra isso a gente precisa fazer esse quarto E agora tem, né? Agora tem Fazer bastante aqui dele 16 Porque vai usar bastante do molecular 4 desse aqui, ó Muito bom, né, galera? Muito bom ter o computadorzinho Bom, galera Ó, a gente já tem as molecular assemble Tá? Elas estão aqui Agora a gente precisa de fazer um craft terminal Certo? Ele é bem, bem, bem chatinho de fazer Agora a última coisa que falta, galera É interface Aí Pronto Agora, cara É cable, velho Cable, 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 cable Um monte de cable Bom, galera A gente já tem tudo que a gente precisa aqui Agora o que eu vou fazer É passar esse fio pra lá Certo? Ó, ele tá vindo daqui É que eu não vou quebrar aqui Mas ele tá vindo daqui, certo? Agora a gente vai ter que passar aqui Por quê? Porque eu quero que ele passe por dentro Desse lugar Aqui Ele vai passar por dentro desse bloco cinza, galera Aqui, ó E aí depois a gente vai fazer cover Pra esse bloco cinza Bom, galera Tá, ó Tá aqui Certo? O craft tá ali Esse craft é o que nos permite Craftar as coisas Propriamente dito Tá ligado? A gente pede E a gente vê aqui A gente faz o pattern aqui E beleza E aqui a gente vai puxar uma interface Ela tem que sair de dentro da parede, né? E agora aqui a gente põe As molecular A interface pode colocar até quatro Pode colocar molecular em tudo Em toda ela, tá ligado? Só que a ideia é fazer isso aqui E aí puxar um cabo Dois talvez E fazer mais outra estação A ideia é fazer Aqui talvez coloque outra Aqui talvez coloque outra Mas o fundamental mesmo É colocar É fazer pilhas Por quê? Porque aqui Vai ser um lugar Ó E aí a ideia é fazer Várias dessa daqui Tá ligado? Pronto A gente vai fazer um blank pattern Que é esse cara aqui É bem facinho de fazer Na verdade a gente vai fazer Alguns dele É, três Deu três Tá bom E agora Uma das coisas que a gente vai querer fazer Deixa eu ver Ó Essa receita aqui Tá ligado? Querido Ó Vamos fazer Essa receita do vidro Certo? É uma receita que a gente quer A gente vai pôr aqui Vai pôr aqui Ó Certo? Aí outra coisa que a gente É, o vidro a gente já fez O blank pattern A receita do próprio blank pattern Vamos fazer O vidro Certo? Deixa eu fazer aqui Colocar aqui E agora vai fazer a própria receita Do blank pattern Vou mais um aqui E pronto A gente já tem duas receitas Vou colocar aqui Ó Cadê? Aqui ó No interface Aqui tá a receita do Do encoder pattern E do Vidro Certo? Agora a gente vai chegar aqui Vai tirar isso aqui E vai pôr aqui Pra aparecer só craft Cadê? Então aqui a gente vai fazer o seguinte A gente quer vidro Certo? A gente quer Quatro vidro A gente vai dar next Tem todos os itens A gente vai dar Start E aí vai começar a fazer lá Ó É Em algum lugar aqui, né? Ó lá Ó lá fazendo os itens, galera Ó lá fazendo os itens Ó lá fazendo os itens Alex Play Tá fazendo os itens lá, irmão Que lindo Ah moleque Agora sim, galera Agora tá fazendo aqui E se vocês forem ver aqui Aqui só tá craft Mas se vocês forem por aqui ó Blank Já tem dez Que foi as dez que a gente pediu Certo, mano? Ah molecote Aqui a gente vai pôr elas aqui E vai continuar fazendo receitas E o meu plano é fazer Todos os componentes Do Refined Storage E todos os componentes Do nosso querido É... Aplede de logística Por quê? Porque quem pensar Em ter um computador desse Pode vir e conseguir Todos os componentes comigo A gente vende processador Placa de vídeo Memória RAM Placa mãe HD Caraca E aí a gente vai vender Todos os componentes de computador Pra quem precisar Cara A ideia é essa Muito simples Agora é só trabalhar no craft Certo? E encher essa área aqui Molecular assemble E aí Raus E aí meu fi Mano Essa armadura trocando de cor Que negócio é esse aí? Ué? Tinha visto não? Olha que da hora Ó Você vem pra cá Caramba A armadura de camaleão Velho É Moleque Doideira Tô com essa armadura Foi mal tempão Cara Você não tava vendo Pior que eu nem reparei Caraca O cara é muito doido Eu te chamei aqui Queria te mostrar Uma fábrica que eu fiz ali Queria ver sua reação Fábrica? Caraca Eita Mano Eu queria essa nota De 1 a 10 Malandro E aí gente O que vocês achou aí? O que vocês achou? Caraca O RAS tá em live galera Então tá cheio de gente Vendo aqui Primeiro que vocês Esse é o presidente Que a Stank City merece Olha isso Meu amigo Caraca Ficou bacana Ficou bacana Então ela ficou bem Espaçosa Nossa a minha ideia É meter uma quinta implicadora De minério aqui Entendeu? É pra ser uma fábrica Parruda mesmo Quinta 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 Quê? É quinta o quê? Quinta implicadora Eu não consigo falar Eu tô conseguindo Meu Deus Quinta É isso aí galera Faz o minério virar 5 galera Pronto Tá aí Meu Jesus Caraca Ficou muito linda Cara Eu curti também Ficou massa mesmo Nossa e nem tem o chão ainda Olha que legal Nossa Aqui vai ficar a grama mesmo É só um caminho Ah é Ah pode Cara Nossa Cara Sério Ficou muito da hora Eu curti demais Ela ficou aqui no fundão Sabe Então tipo assim Aqui tá a plana Eu quero fazer umas estradas Umas ruazinhas Um estacionamento E limpar mais terra aqui Que o builder É muito fácil De limpar o terreno Com o builder Caraca Caramba Você pegou pesada Essa construção Nossa senhora Tá muito bonita Ficou massa mesmo Só falta Gosta Decoraçãozinha Aqui você optou Por vidro Você podia Meter umas janelinhas Do Deco As janelinhas Do Deco Que ia combinar Bastante com ela Nossa verdade Dá uma testada É ó Faz o seguinte Como ela tá aí Parceria aí Forte Vou te prestar Essa ferramenta aqui Que tem Toxswap Pra tu não perder Esse vidro Nossa É verdade Inclusive Precisava de umas Gramas Pra colocar ali logo Demora pra nascer A grama Aí ó Você pode usar ela Depois eu pego o Divor Não tem problema não Valeu Raul É nóis Da hora Depois pega uns funcionários Pra trabalhar Pega uns mini-me Joga um monte de mini-me Trabalhando Caraca É verdade Deixar uns bichinhos Tudo aqui Pega um monte Pega uns inscritos Sei lá Pega os subs Tá ligado Bota os mini-me Dos subs Pra trabalhar Nessa loja Nessa fábrica Caraca Raul Você me deu uma ideia É mesmo Pessoal que tá assistindo o vídeo Quem tem Minecraft original Galera Comenta aí embaixo O seu nick No Minecraft original Que eu vou escolher Alguns links aleatórios E mano Os cara que vai trabalhar Aqui na minha fábrica Galera Vai ser os inscritos Então você vai ter a oportunidade De ter a sua skin Aqui na fábrica Trabalhando Pra aqui de aplicadora Olha que genial Raul Da hora Vai ficar da hora Um monte de molequinho Trabalhando Quem disse que criança Quem disse que criança Não pode trabalhar Que tal Mas essa aí Você curtiu mesmo Curti Tá muito linda Tá muito bonita Mesmo Fábrica clássica Daquelas que a gente Só vê em filme Muito linda Bom Eu não sei Você tá acabando o episódio Você vai continuar Vou só fazer mais um bagulho aqui E vou finalizar É isso aí Já rendeu Umas Dez Da hora Então tá bom Dele ativou nessa Então cara Quando você inaugurar ela Você me chama Para queimar uns minérios Beleza mano Vai lá Fica com Deus Falhou É nóis Aí galera Nossa Ficou um bom mesmo Esse take Cara Ficou muito bonita Não é exagero não Pode ver Fala a verdade De 0 a 10 Olha que coisa linda Caraca De onde que tu tirou Essa fábrica Então Pegou essa inspiração Na internet Só que eu ia fazer Com bloco De Minecraft Aí o Bruno falou assim Ah tenta fazer Com bloco de mod Essas coisas Mas fiquei fuçando Fiquei fuçando assim Sabe Alguns blocos É porque Tem mais alternativa Esse tijolinho É lindo A galera Tá dando 13 Falou que é 13 A nota do bagulho É 13 Nem 10 Beleza Então é isso aí Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Pelo amor de Deus Clica no se inscrever E é nóis galera Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Enquanto ele tenta farmar o item Que eu preciso E valeu